A Igreja é um povo a caminho e hoje caminhámos das nossas casas para esta Igreja. Sentimos-nos convidados por Jesus para estar com Ele. Cantemos todos. A Igreja é um povo a caminho. 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 A Igreja é um povo a caminho e a Igreja é um povo a caminho e hoje caminhámos das nossas casas para esta Igreja. A Igreja é um povo a caminho. A Igreja é um povo a caminho. Neste dia que é a última missa da Catequese, animada pela Catequese, atenção que não vamos depois entrar em modo de férias. A Catequese nunca tem férias. A Igreja é um povo a caminho. Nunca colocamos o oxigênio. Nunca colocamos os nossos pulmões de férias. Porque isso seria a morte certa, não é? Portanto, a fé, a missa é como o oxigênio. Precisamos deles para viver. Neste dia em que o sétimo ano da Catequese celebra a festa das bem-aventuranças. Podem agora, Lucas, fazer essa introdução. Senhor Padre João Pires, em questões desta nossa comunidade, nós, os jovens do sétimo ano da Catequese, frequentamos a Catequese e o nosso Catecismo chama-se Projeto Mais. Descobrimos que esse projeto que dá mais valia à vida é o projeto de Jesus. Este projeto está resumido num texto muito belo, que tem o nome de Bem-aventuranças. Descobrimos que, vivendo segundo o espírito das bem-aventuranças de Jesus, seremos verdadeiramente felizes. Hoje, ao terminar o ano da Catequese, fazemos a festa das bem-aventuranças. Queremos agradecer ao Senhor Padre por estar aqui a presidir esta festa e queremos convidar toda a comunidade aqui reunida a unir-se à nossa alegria. Sim, todos nós estamos alegres e aceitamos fazer festa convosco. Para prepararmos o coração, litemos agora no amor e na ternura de Deus para connosco. Peçamos-lhe perdão pelas vezes em que não vivemos segundo o espírito das bem-aventuranças. Senhor, que nos mostrais sempre o caminho da felicidade verdadeira, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos dás o exemplo e uma vida feliz, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos dás força para viver as bem-aventuranças, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens puros amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, Senhor Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, criaste-nos para vós e o nosso coração só encontrará a paz quando mergulhar no oceano do vosso amor. Dá-nos o vosso Espírito para compreendermos melhor as bem-aventuranças e as colocarmos em prática. Então, a nossa alegria será completa e assim daremos testemunho de Cristo ressuscitado nos nossos ambientes. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 9º Domingo do Tempo Comum 1ª Leitura O Senhor recorda-nos hoje o 3º Mandamento e falo no enquadramento da libertação da escravidão do Egito. Significa isto que não guardar este mandamento equivale a deixar-se de novo escravizar por outros faraós. Que mandamento é este? Escutemos. 2ª Leitura Alguns membros da comunidade de Corinto tinham a tendência de misturar o Evangelho com elementos da sua cultura grega, como, por exemplo, o culto aos heróis. Por isso, consideravam os muitos sofrimentos por que Paulo tinha passado como um sinal da sua falta de dignidade apostólica. O Apóstolo escreve-lhes para lhes mostrar exatamente o contrário. Um apóstolo não é um herói grigo, mas alguém em quem, precisamente por causa da sua fraqueza humana, a força da graça e da palavra de Cristo se pode manifestar. Evangelho O descanso do sábado foi determinado por Deus, como escutámos na 1ª Leitura, para defender o homem da escravidão do trabalho e da ganância. É um mandamento de Deus para salvaguardar a dignidade do ser humano. No tempo de Jesus, os fariseus evidenciavam-se por cumprir até ao mínimo promenor este mandamento. Muito amigos da lei, mas muito longe do coração de Deus. Escutemos até que ponto pode chegar o legalismo religioso. As leituras serão proclamadas pela Laura e pelo Martim Lemos e a oração dos fios pelos adolescentes da Catequese do 7º ano. Leitura do livro do Deuteronimo O sábado O sétimo, porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nele qualquer trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu esmente, nem nenhum dos teus animais, nem o estrangeiro que mora contigo. Assim, o teu escravo e a tua escrava poderão descansar como tu. Recorda-te que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te fez sair de lá, com a mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor, teu Deus, te mandou guardar o dia de sábado. Palavra do Senhor Graças a Deus Exultai em Deus que é o nosso auxílio 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 Exultai em Deus que é o Senhor Exultai em Deus que é o nosso auxílio 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 Exultai em Deus, irmãos Deus que disse As trevas brilhará a luz fez brilhar a luz em nossos corações para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus que se reflete no rosto de Cristo Nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós Em tudo somos oprimidos mas não esmagados andamos perplexos mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. Olhamos sempre e em toda a parte do nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus, a fim que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus, para que se manifeste também na nossa carne mortal a vida de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 A Vossa Palavra, Senhor, é a verdade, santifiquei-nos na verdade. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco? Aleluia! Aleluia! Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Aleluia! 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 Ale o homem e não o homem para o sábado. Por isso o filho do homem é também o senhor do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga onde estava um homem com uma mão atrofiada, uma mão paralisada. Os fariseus observavam Jesus para verem-se ali a curá-lo ao sábado e poderiam sim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada, levanta-te e vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes, será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para decidirem, para deliberarem como haviam de acabar com ele, como haviam de acabar com Jesus. Palavra de Salvação Aleluia, 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 Aleluia. Diz-se que, eu disse no princípio que esta era a primeira, a última missa da catequese, não é? No dia 16, no dia 16 nós vamos fazer o encerramento da catequese numa missa com Paulo na Mata da Serreta, à mesma hora. Às 11 horas e depois fazemos um pica-pica a seguir, uma partilha fraternal entre todos. Dia 16, não, no próximo fim de semana, já sabes que o próximo fim de semana é complicado, é lhe ações, etc, etc. Serão no dia 16. E depois aí também serão entregues alguns diplomas, etc. Algumas catequese do 6, não é? Faltou entregar o diploma da professora de fé, a entrega do Pai Nosso também, etc. Ora, como disse no princípio da missa, a cor verde é a cor da esperança. Portanto, um cristal move-se pela esperança, move-se pela alegria. E esta segunda leitura fala um pouco disto, não é? Diz assim, como foi aqui dita, proclamada. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, confusos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Andamos abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte do nosso corpo, os sofrimentos da morte de Jesus. Afim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de Jesus. É maravilhoso, não é? Deixarmos que a vida de Jesus se manifeste através do nosso corpo, da nossa vida. É vivermos a esperança, vivermos a alegria. Ora, nos comentários a estas leituras, foi dito que, estas leituras falam-nos do terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? A Sra. Carina está lá para mim, assim, um ar, assim, perplexo. É o sábado. Para nós é o domingo. Para nós é o domingo. Guardar o sábado, guardar o domingo, não é? Como dia sagrado. Um dia sagrado. Mas para o povo da antiga aliança, o sábado, não é? O sábado, não é? O sábado, era o grande dia. Portanto, a palavra sábado quer dizer descansar. É interessante que nos povos latinos, nós temos as dominações latinas, não é? Domingo, o dia do dominus, o dia do Senhor. O dia de Cristo ressuscitado. Depois temos a segunda-feira, que é depois do dia do Senhor. A terça, a quarta, a quinta e a sexta. É tudo seis dias depois, não é? E o sábado, eles não puseram a terminologia latina. Foram buscar a palavra hebraica. Sábado, Shabbat. Porque é tão forte esta expressão. E tão bonita. Que é o sábado, não é? Portanto, o sábado era, e é uma das instituições mais sagradas do povo de Israel. Quando houve na CNN, era o Henrique Galski, o correspondente das notícias. Ele disse sempre, hoje aqui é domingo, é o primeiro dia de trabalho. Porque o sábado, enquanto faz essa referência, porque o sábado, o Shabbat, é o grande dia dos judeus. Ele está sempre a fazer essa referência. É interessante. Para nós, povo da nova aliança, não é o sábado. É o domingo. Volto a dizer, porquê que é o domingo? Porque foi no domingo que Jesus venceu à morte. Ressuscitou. Por isso, os cristãos se reúnem só o domingo. Ah, mas o Sr. Padre, a gente vai à missa o sábado. Que é ter uma missa mais rápida, não é? E que a gente não precisa ter muitos cuidados na vestimenta, não é? Enfim. Mas a missa do sábado é a vespertina do domingo. Portanto, é a missa vespertina do domingo. Nunca é do sábado, do domingo. Ora, no livro do Êxodo, no livro do Êxodo, a perspectiva do sábado é celebrar a memória da obra da criação. E na perspectiva do livro do Deuteronômico, que foi aqui proclamado, a perspectiva é diferente. É para celebrar a memória da libertação do povo do Egito. Tinha estado 400 anos na escravidão total. E então, o sábado é isto, é o descanso eterno, digamos assim, é o descanso merecido, não é? Mas Jesus, no Evangelho, repudia aquela vivência meramente exterior ou rotineira do sábado. E por isso Jesus entra aqui em acesa polémica com os fariseus. E Jesus pretende passar aqui uma ideia básica. Nenhuma lei, seja ela qual for, está acima do ser humano. E muito menos acima do próprio Deus. O sábado nasce de duas grandes necessidades. Amar a Deus e amar o próximo, que são os dois primeiros mandamentos. E isto está aqui, consubstanciado aqui no livro de Deuteronómio, que diz assim, guarda o dia de sábado, para o santificares. E acrescenta. Mas o repouso é extensivo aos filhos, aos escravos, aos estrangeiros e até aos animais. Ou seja, para dizer aqui, é igual dignidade de todos diante de Deus. Só que, com o passar do tempo, o sábado deixou de ser um tempo de graça, que visava oferecer ao ser humano um período gratuito e merecido de repouso, e passou a constituir um rol de proibições e de imposições. Quer dizer, os fariseus, os homens da religião, por incrível que pareça, esvaziaram completamente o sábado do sentido da fraternidade, do sentido da humanidade. E por isso, os pobres discípulos de Jesus passam por uma seara, estavam cheios de fome, e começaram a apanhar as espigas e comer. começaram logo a apontar os dedos, a apontar os dedos e, enfim, ver o que eles fazem ao sábado, o que não é permitido. Era permitido, claro que era permitido, só que eles tinham carregado o sábado com tantas prescrições, com tantas leis, com tanto legalismo, esvaziaram completamente o sábado do sentido de fraternidade, de humanidade. É um olhar condenatório que ainda hoje muitos mantêm em relação a tantos irmãos na fé. Os olhos, a língua e os dedos parecem sempre prontos para atacar quem aparentemente quebra os protocolos e não segue os padrões desesperados. Mas, como diz Jesus, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus censura a atitude daqueles que se colocam numa posição de superioridade diante dos outros, assumindo-se como juízes e árbitros da vida alheia. No fundo, o sábado para os judeus e o domingo para os cristãos são dias importantes, na medida em que nos obrigam, entre aspas, a recordar as maravilhas que Deus fez e faz na nossa história pessoal, na história de cada um de nós e na história do nosso povo. Além de nos convidar a saborear o que a vida tem de bom, o convívio, o descanso, o lazer, a família, as manifestações visíveis de caridade e dignidade humana. Deus repudia os atos ocros e rotineiros de piedade que se realizam por mero preceito, movidos pela aparência e não pela convicção do coração. Liturgias solenas e comunhões em massa são inúteis quando não se traduzem na alegria fraterna e na comunhão de vida uns com os outros. A santificação do dia sagrado começa com a santificação do ser. humano. Antes de santificarmos o dia do Senhor, temos que santificar o homem e a mulher, porque eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Vê de bem o ponto em que a coisa chegou. Jesus entra numa sinagoga, está lá um homem com um sofrimento horrível, uma mão atrofiada, e tudo o que isso traz. Eu só outro dia comecei a fazer fisioterapia aqui neste braço, este ombro, estou aqui com uma hérnia aqui, isto não é nada, é uma coisinha de nada, mas isto provoca em determinados dias sofrimentos tremendos. E depois comecei a pensar nisto, imagina aquele homem com a mão atrofiada, com problema, que às vezes pensei, ah, uma mão atrofiada não é nada, mas era um sofrimento atroz para aquele homem, para aquela pessoa. E Jesus o que é que fez àquele homem? Estava em plena sinagoga, à casa da oração, e ele diz assim, o pormenor é intestante, Jesus disse ao homem que tem a mão atrofiada, levanta-te e vem aqui para o meio, levanta-te e vem aqui para o meio. Jesus está a dar aqui uma mensagem, o que é que está a dizer? Que no meio das nossas preocupações, no meio da nossa oração, tem que estar quem? A preocupação pelos outros. A nossa oração tem que nos levar à comunhão fraterna, à comunhão uns com os outros, à libertação do ser humano. Porque senão, a gente corremos o risco desta celebração não ter servido para nada. E por isso, eles vão receber as bem-aventuranças. Porque no centro das bem-aventuranças, o que é que está? O ser humano. A gente não pode amar a Deus no abstrato. Nós amamos a Deus em cada ser humano. Em cada ser humano. Mas é só os fiéis? Não é só os fiéis. São todos. Todos. Vamos então ver este... As bem-aventuranças serão agora proclamadas. E vamos ver então quem está no centro da nossa sinagoga, da nossa igreja, da nossa comunidade. Jesus diz, Felizes os pobres. Mas todos os dias posso afirmar que, com o dinheiro, se pode comprar tudo. Jesus afirma, Felizes os que choram. Mas vejo-me rodeado de cartazes publicitários cheios de gente sorridente. Jesus declara, Felizes os monstros. Mas todos ilusiam quem se exibe orgulhosamente, com toda a arrogância. Jesus diz, Felizes os que têm fome e sede de justiça. Mas vejo pouca gente endereçada em ouvir falar de santidade. Jesus proclama, Felizes os misericordiosos. Mas ouço que é preciso não perdoar e fazer justiça com as próprias mãos. Jesus anuncia, Felizes os pobres de coração. Mas à minha volta, todos dizem que o mundo é dos falsos e mentirosos. Jesus declara, Felizes os pacificadores. Mas vejo com falta aos construtores de paz e de reconciliação. Jesus assegura, Felizes os perseguidos por causa da sua fé. Mas vejo as pessoas com medo de falar de Deus. Mesmo indo contra a corrente da sociedade sem Deus, quem apostar nestas oito notas, que são as oito bem-aventuranças, está como quem ensaiar a Orquestra da Felicidade. Já as fomos meditando na Catequese. Continuarão a ser a nossa partitura musical que nos servirá para ensaiar um cântico novo, já neste nosso mundo onde falta a alegria da fé. Neste mundo, vamos já ensaiando esta música que tornará possível o mundo mais feliz já aqui neste mundo e depois por toda a eternidade na casa de Deus com os santos. aceitamos o desafio de viver segundo as bem-aventuranças. Em breves momentos de silêncio, demos a nossa resposta ao Senhor Jesus. amém. 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 Aceitamos o desafio de viver segundo as bem-aventuranças? Esta é a pergunta a que todos temos que dar uma resposta. Se aceitamos viver segundo o seu Espírito ou não? Jovens, se ajudados pelo Espírito Santo, aceitais o desafio de viver segundo as bem-aventuranças, mas aproximai-vos do altar para receberes o texto que vos recordará o vosso projeto de felicidade. Martim Lemos. Martim Lemos que serve as bem-aventuranças e vive segundo o Espírito das bem-aventuranças. Este Espírito conduzirá a felicidade total. Martim Lemos que serve as bem-aventuranças e vive segundo o Espírito das mesmas. Lucas Mendes. Lucas recebe as bem-aventuranças e vive segundo o Espírito das mesmas. Este Espírito que nos conduz à felicidade em Jesus. Lucas Mendes. Lucas Mendes. Crê-me em Jesus. O Senhor Jesus Cristo, firme e gêmeo de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado e não criado, com substancial ao Pai, por ele todas as coisas que foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, que o crucificado, supou-se Pilatos, padeceu e foi sepultado, se situou a terceira dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai, de novo a aderir a sua glória, por julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Úna, Santo, Católica e Apostólica, professa o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Jesus Cristo, aquele que veio, para que tenhamos a vida e a felicidade em plenitude, e digamos, ouvimos, Senhor. Ó, Oremos a Jesus Cristo, amém. Barro de Oleiro Senhor, fazei de nós o Barro de Oleiro que se deixa moldar, para nos tornarmos semelhantes a Ti. Oremos. Ouvimos, Senhor. Jovens abraçados Senhor, fazei de nós uma família de gente mansa, solidária, disponível para perdoar e para servir. Oremos. Ouvimos, Senhor. Senhor, nós vos apresentamos esta bússola. Simboliza o nosso desejo de nortearmos a nossa vida pelas bem-aventuranças de Jesus. Oremos. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A coleta desta missa, como a de ontem, é para o núcleo da Caretas. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Amém. 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 BenetitThais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem que eu lhes apresentamos, para nós se vai tornar vinho da Salvação. BenetitThais, Senhor Deus do Universo. BenetitThais, Senhor Deus do Universo. orai irmãos. para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor, nos vamos nos sentidos. Amém, Senhor, nos vamos nos sentidos. Confiando na Vossa bondade, Senhor, trazemos ao altar os nossos dons para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever a nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós, Seus Único Deus, vivo e verdadeiro, estáis presente em todo o universo, mas foi, sobretudo no homem, criado a Vossa imagem, que imprimiste o sinal da Vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação. Lhe dais o Vosso Espírito, para que em Cristo, homem novo, se torne o construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a Vossa glória, cantando com alegria. Vossa glória, cantando com alegria. Vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo vos citou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Renunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por nos admitir-te à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. Maria das Mercês Pereira, Mariana Toledo, Manuel Martins Toledo, pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, pela saúde de Zilda Freitas e marido, José Rocha, também por alma de Cecília Guerreiro, e por alma de José Coelho e sua esposa Maria, a quem chamá-se-os para vós, configurados como Cristo na morte, como Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença, tendo-me misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Ouvir-vos em Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, o viado João Batista Machado, o padroeiro de Diocese de Angra, mártir e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai e Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Bem-aventurados os que encontram a felicidade em Deus, com confiança filial, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pó nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal. Senhor, livrai-nos de todas as paralisias do coração, da alma, da nossa mente, enfim, livrai-nos de todo o mal. E dai ao mundo a paz e os nossos dias, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Ó Senhor Jesus Cristo, Saudai-vos na paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Senhor nosso Deus, criaste-nos para sermos felizes no tempo e na eternidade. Ajudai-nos a percorrer com audácia, com coragem, o caminho das bem-aventuranças que Jesus nos deixou como segredo de felicidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de partir, levemos para a vida o empenho de conhecer cada vez melhor as bem-aventuranças, a fim de as pormos em prática. Amém. 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 Amém.